Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui em frente ao Porto Ágata, vim atender um casal de clientes e aproveitei para fazer algumas imagens do empreendimento. A obra tá andando a todo vapor, tá ficando bem bacana. Logo em seguida a gente deve ter aí a entrega programada, conforme o esperado. Toda a área de paisagismo externa já foi feita pela MRV. Eu tenho vindo aqui com bastante frequência, nós já temos algumas torres inclusive pintadas. Aqui um pouco da área de lazer, o pessoal trabalhando ao fundo lá. É muito bom ter feito parte aí da realização do sonho de vocês e saber que de certa forma a gente também contribuiu para que tudo isso aqui ao fundo acontecesse. Valeu, um grande abraço e muito obrigado pela confiança.